E aí galera, beleza? A Maniacraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, estarei trazendo o tutorial dessa pequena casa aqui para início do survival. É uma casa muito simples pra fazer, tá? Com os materiais super simples também de você conseguir aí no início do seu survival. Então, antes de a gente começar o tutorial, eu quero pedir o que pra você? Pra você clicar no like aqui no vídeo, que é muito importante. Pra você se inscrever no canal, lógico, né? Pra você receber os novos vídeos. Todo dia eu posto vários vídeos de séries e tutoriais aqui no canal. Então, é muito importante você se inscrever. Quero pedir também pra você compartilhar esse vídeo aqui com todos os seus amigos da escola, das redes sociais, seus vizinhos. E também insistir pra eles se inscrever aqui no canal. Porque eu tenho certeza que eles irão curtir demais todos os meus vídeos, assim que você também gosta. Porque é uma coisa lógica, né? Se você gosta dos meus vídeos, seus amigos também vão gostar, beleza? Aí vocês assistirão meus vídeos juntos, né? E farão também minhas construções. E comentarão sobre. Vai ser muito da hora a diversão, ok? Então, sem mais demoras, partiu pro tutorial. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, né? E você e seu amigo. Partiu! Beleza, galera? Para iniciar nessa casa, vamos precisar de seguintes blocos, ó. Madeira de pinheiro, laje de pedra, cerca de carvalho, tábua de pinheiro, porta de pinheiro, painel de vidro, pedregulho, tijolos e escada de tijolos. Olha aqui, ó. Eu peguei madeira de pinheiro por quê? Depende do bioma que você tiver. Se você tiver no bioma de carvalho, você usa carvalho, né? Madeira de carvalho, tábua de carvalho, porta de carvalho. Se você tiver no eucalipto, usa eucalipto. Acácia, acácia, tá? Assim por diante. Bom, com a madeira de carvalho, carvalho de pinheiro, vamos começar fazendo assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Vamos colocar assim, seis. Agora aqui a gente coloca pedregulho, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui a gente vai usar cerca de carvalho, se você não tiver, usa e de pinheiro mesmo, tá ok? Aqui será o caminho de entrada, pode fazer aqui, ó, dessa forma, assim. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos contar pra cá, ó. Vamos contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze blocos. Treze. Opa. E vamos fechar, ó. Tá ok? Da mesma forma. Beleza, galera? Agora, eu vou colocar cerca. Vou cercar tudo aqui com a cerca de carvalho. Desse jeito. Beleza? Agora vamos quebrar aqui um bloco de profundidade. Vamos remover toda essa grama daqui, tá? Depois disso, vamos pegar a nossa laje de pedra, tá? E vamos passar nessa parte do interior aqui, em tudo, tá ok? Na verdade, em tudo não, galera. Na frente, você deixa dois. Nas laterais e nos fundos, você deixa um só, tá? Dessa forma. Fica melhor pra gente se organizar aqui. Bom, o interior da casa será de tábua de pinheiro também. Então, eu já vou começar a fazer desse jeito, tá? Aqui a gente vai colocar a porta. Acho que eu vou colocar pro lado de dentro. Ou melhor, pro lado de fora. Tá? Vou colocar aqui um, dois blocos. E ó, esse daqui. Um, dois. E esse daqui. Agora pra cá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Depois aqui. Dessa forma. E juntar ali. Ok? Vamos levantar. Temos um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Qualquer casa é com quatro blocos de altura, né? Lembrando que é uma casa bem simples e segura. Eu acho que aqui a gente vai mudar, ó. Pode colocar assim. E a porta pelo lado de dentro. Que é o mais bonito, né? Aí é uma janela aqui. Outra ali. A gente vai fechar essa parte aqui. Desse jeito. Bom. O interior aqui. Vamos fazer. Acho que ficaria mais bonito com outra madeira, né? Você usa outra madeira ou outro bloco aí que você preferir, tá? Mas pode ser a de pinheiro também. No caso, vou usar da selva aqui. Mas pode ser a de pinheiro também. Vai ficar bem legal. A gente vai fechar dessa forma. Aqui atrás, vamos colocar uma porta. Pera aí. Desse jeito. Tá? Aqui, duas janelas. Tá? Vai ficar bem bonito. E feito isso, agora a gente vai pegar a laje de carvalho. Se vocês estiverem aí. E vamos passar aqui, ó. No telhado, né? Uma vez por fora. E uma vez por dentro. Ó, vou preencher aqui. Agora aqui eu vou preencher por cima. Pode ser com escada também, tá? Ok? Aqui eu vou fechar. Não quero o telhado muito alto não, tá? Tá perfeito, assim. Aqui do lado a gente vai fazer uma pequena chaminé. Com três blocos. Acho que aqui fica melhor. Assim. Aqui agora eu pego a laje. Coloco em cima. Tá? Detalhe aí. E aqui, a gente vai quebrar. Quebrei um errado. Quebrei bem escado. Aí. Opa. Deixa eu pegar a fornalha. Já vou colocá-la. Dessa forma. Cadê? Ah. Pode. Você pode usar funil também, ó. Ó. Fica bem legal. Mas no caso aqui eu vou usar a laje. De tijolos. Ou. Qualquer outra laje que você preferir. Olha só. Desse jeito. Tá ok, galera? Vamos voltar aqui pra fora. Vou pegar o portão. De pinheiro. Vou colocá-lo aqui, né? Logicamente. Tá? Deixa eu remover a chuva. Aqui no interior. Onde sobrou espaço aqui, ó. Pode colocar laje. Aqui também. Aqui também. Vamos pegar o bloco de grama. Pode guardar todos esses outros blocos. Aí eu pego as flores que você mais gostar, né? Aqui. Aqui. Eu gosto dessas. Aqui também fica bonito. Logicamente. Olha aí. Que bonito que tá ficando essa casa. É uma casa pra início survival e pra ser bem protegida, tá? Porque no início... A gente precisa mais proteção no início, né? Porque a gente tá recém coletando nossos itens. Iluminação... Opa. Iluminação bem legal aqui também. Deixa eu pegar outro portão. Pra gente fazer uma saída aqui para os fundos também. Opa. Tá? Aqui em cima também eu vou colocar uma tocha. Para evitar mobs. Né? De entrarem aqui na sua casa. E de spawnarem aqui dentro também, né? Logicamente. Que sim. Olha só. Que bonito que ficou. Você não precisa necessariamente usar... Como é que se chama? As tochas desse jeito, tá? Você pode usar outra... Outra forma de iluminação, tá? Mas como é focado para o início... Eu vou usar essa mesma. Beleza? Olha só. Ficou bem bonitinha, né? A gente pode acrescentar um detalhe. Caso vocês queiram mantê-la, né? Não queiram destruí-la. Com laje de carvalho. Escuro, né? E escada de carvalho normal. Da seguinte forma. Vai colocar assim e assim, ó. Olha só que bonito que fica. Vai cercar toda a casa com esse detalhe. Opa. Assim. Espera aí. Aí. Legal. Olha só que ficou outra... Outra coisa, né? Ficou bem mais bonito. Podemos usar também o alçapão. Porque o alçapão é fácil de fazer. Colocá-lo aqui. É bem simples de fazer. Fica bonito também, ó. Colocar ali. E aqui. Acho que ele podia colocar umas flores aqui pra cá também, ó. Vamos usar umas flores diferentes. Margarida, tulipa. Essa daqui. Essa azul. Ih, vai ficar bem... Colorida essa parte aqui, ó. Olha aí. Bonito, né, galera? Show. E agora, acho que eu podia fazer alguma coisa no interior também, né? Aqui dentro. E a gente podia fazer... Nós temos aqui as fornalhas. Vamos colocar assim, galera, ó. Vamos pegar um suporte de madura. Uma pintura. Um vaso que a gente faz com argila, né? E vocês sabem como fazer essas coisas. A cama, claro que sim, né? A cama. Uma estante. Um carpete também. Eu sempre uso vermelho, porque eu gosto. Bom, vou colocar o suporte de maduras ali. Um carpete vermelho aqui. É... Terá que ser bem juntinho aqui as coisas, hein? Ah... Vou colocar uma pintura aqui, ó. Legal. A gente pode pôr as estantes ali. A cama. Eu vou deixá-la ali. Uma crafting table e um baú também. São necessários. Né? Ali uma crafting table. E... Eu acho que... Os baús aqui, ó. Um e dois. Um de cada canto. Ou melhor... Um de cada lado. Não. Acho que é melhor um em cima do outro, né? Bem ali do lado. Você guardar as suas coisas. Ok, galera? Então é isso. Ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiu. Então o que eu quero pedir pra você? Reforçar que eu falei no início, né? Se você for novo aqui no canal. Se inscreva pra receber os novos vídeos, né? Vídeos todos os dias aqui. Vídeos ótimos. Como esse daqui foi. Tá? Vídeos de séries, tutoriais. Tudo mais, tá? Então se inscreve se você já não for inscrito. Se você já for, compartilha esse vídeo aqui com todos os seus amigos da escola, das redes sociais, dos vizinhos. E insista pra eles também se inscreverem aqui no meu canal. Porque eu tenho certeza que eles irão curtir demais todos os meus vídeos. Assim que você também curte, né? É coisa lógica. Se você gosta dos meus vídeos, seus amigos também vão gostar muito, beleza? E deixando o like aqui no vídeo também você me ajuda muito. É muito importante, né? É só clicar no gostei aí que você vai me ajudar muito. Ok, galera? Então é isso. Muito obrigado por me assistir. E até o próximo vídeo, galera. Fiquem bem e tchau, tchau. E boa diversão no jogo de vocês aí. Espero ter ajudado vocês. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho